Aê, e cá estamos nós de novo em mais um BQB. Wagner, o nosso eliminado da semana, saiu bem, hein? Saiu com o menor recorde, com o menor índice de rejeição do programa Tá Feliz, Wagner? Muito feliz, é difícil ir pra um paredão com a família, mas a diferença pouca me move aí, saber que eu tava bem no jogo e firmão. E tava muito bem cercado, né, de amizades, principalmente de crushes, né? Beijo, Gleice, tô louca pra falar com ela aqui fora, tô louca não, fica mais aí, Gleice. Agora, eu tenho uma boa notícia pra você, você não ganhou um milhão e meio, mas você ainda pode ganhar o nosso BQB, que é um milhão e meio, mas é um outro milhão e meio, por favor, passe para cá, haha. Tu tava no Tá Com Tudo ou Tá Com Nada? Tá Com Nada. Então, pode incrementar a sua dieta com esse maravilhoso milho fresquinho, porque toda semana a produção troca de milho. Verdade, ó. Tá fresquinho mesmo? Tá. Só tá cru. Tá com cheirinho. Muitas coisas aconteceram enquanto você tava fora do mundo e dentro da casa. E é um jogo de múltiplas escolhas, verdadeiro ou falso. Vamos ver se tu tem uma intuição boa, porque tu é todo conectado com as energias telúricas. Bora. Vamos lá. Ó, meio que tu falou de enterrar o umbigo, que ninguém tem um umbigo enterrado dentro da casa. Como se as pessoas, né, de um modo geral, enterrassem o umbigo em algum lugar. Tu enterrou teu umbigo em algum lugar? Hum, prefiro não comentar. Muita ripongagem aqui é humanas. Aqui é povo de miçangas. Primeira pergunta. Durante a Páscoa, uma das várias encenações de A Paixão de Cristo pelo Brasil foi interrompida pelo quê? A alternativa A, Jesus foi salvo da cruz por um espectador. Pessoa que se comoveu, né, fala, não, comigo a história vai ser diferente, tipo o Bastardo dos Inglórios, né, que o Tarantino falou, aí matou Hitler. Maravilhoso. B, Jesus se negou a ir para a cruz, falando, ah, menina, mas nem... Não, não sabia, não. Not today, Satan, not today. C, Judas saiu dançando. Que tiro foi esse? Maravilhoso também aí, né, Jujutadinho. Ou D, Jesus desmaiou real na hora da crucificação, ficou emocionado, entrou muito no personagem. Letra D, Jesus desmaiou real. Não foi isso, gente. Ninguém entendeu nada, mas o espectador entrou na hora e deu uma capacetada num soldado romano. O cara estava, né, bem envolvido com a trama. Mas ele não sabe como acaba no final? Não sabemos. Segunda pergunta. Luiz Fonze, aquele de Despacito, esteve no Brasil, elogiou bastante um dos nossos cantores. Amou o Brasil. Em uma entrevista ele disse que se tivesse que escolher ficar preso no elevador com alguém seria, alternativa A, Anira. B, Jujutadinho. C, Pablo Vittar. Ou D, Simone e Simaria. Pabllo. Ah, Pablo não é. Na verdade, eu acho que ele fez uma escolha até meio ousada, porque escolheu ficar com duas pessoas, menos oxigênio, para dividir. Simone e Simaria, ele foi no canal da Foquinha lá no YouTube, beijo, Foquinha sai linda. E respondeu várias perguntas inusitadas e aí falou que são as duas maravilhosas, que elas são ótimas, ele é muito fã. Escolheu então as coleguinhas. Vamos para a terceira pergunta. Falando em Pablo, a Pablo maravilhosa vai estrear um programa, vai virar nossa colega. É, então. Ela ganhou um like bem maravilhoso no Instagram, que deixou todo mundo assim, batendo palminha com as abas do corpo. De quem foi esse like? Da Rihanna. B, da Beyoncé. C, do Justin Timberlake. Ou D, do Barack Obama. Tu tava aqui? Wagner, atenção, voltar para a terra. É sério isso? Tu tava pensando na Gleice, né? Muito. Vou meter o louco. Chachuta. Chachuta. Barack. O Barack? Nossa, isso ia ser incrível, hein? Sim, sim. Pensei justamente no lance de ser muito incrível. É, foi muito incrível, mas não foi o Barack, foi a Rihanna. Ai, não sei quem ia preferir um like de Barack Obama ou de Rihanna. É que a Rihanna, né, dá para trocar uma DM, dá para combinar um bar, uma caipirinha, ir na louca, ir na Leboy. Ela supera gente como a gente. Foi a Rihanna. Ó, prevejo fit aí das duas. Hum, quem sabe? Imagina a Rihanna e Pablo ao vivo no TVZ. Queremos. O que não queremos agora, né, na quarta pergunta, João Dória. João Dória anunciou que vai deixar o cargo de prefeito de São Paulo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Por quê? Ele prometeu que ia ficar até o final, porque ele falou que não era político, que não ia fazer carreira, que não ia nem tentar a reeleição, só por isso? Deixa esse cara para lá. Não, então, na verdade é verdadeiro. O nosso prefeito vai se candidatar a governador, mesmo tendo falado que nem político era. Quinta pergunta. Qual foi a primeira música que Paulo Ricardo cantou na última festa que rolou lá na casa? Alternativa A, Olhar 43, o clássico. Ah, e um beijo para a irmã do Paulo Ricardo, que a gente bebeu na festa. Ela é super fã do BQB, ela é ótima. Um beijo para ela. B, O Tempo Não Para. C, Vida Real. D, Loiras Geladas. B. B? Falei B. Tempo Não Para. Muito bem, é. Ah, acertou. Paulo Ricardo foi atração dessa última festa, tocou vários hits do RPM, mas a primeira foi essa do Cazuza. Aliás, ele também cantou o tema do Big Brother. Como foi escutar o tema do Big Brother dentro do Big Brother? Foi maneiríssimo e o Kayser não sabia cantar o tema do Big Brother. Isso para mim foi o auge da festa. Ver ele com... Era a única música que ele não sabia cantar, provavelmente porque ele sabia cantar todos os funks, né? Ah. Versão da Solange. Lembra a Solange, Big Brother, o quê? Dois, três? Yeah, we are new one. We are new one. Beijo, Solange. Beijo, sua linda, ó. Sexta pergunta. Qual dessas não é uma brincadeira de primeiro de abril que rolou recentemente? O Whindersson e Luísa Sonza anunciam o fim do casamento menos de um mês depois da cerimônia. Aí Ronaldo e Sicarelli fazendo escola. B. Pablo Vittar anunciou que está namorando o Lula e vai ter um filho que vai se chamar Jesus se for menino. E se for menina, está livre para escolher a orientação sexual. D. Não. C. Chaves e Chapolin são as novas atrações do Multishow, nossos colegas. D. O joguinho do Pokémon agora funciona com realidade aumentada e a galera está pirando. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem se jogando de ponte. Sério, é muito perigoso esse negócio de Pokémon GO. Teve um cara que levou um tiro porque invadiu a casa de não sei quem. Aí teve outro que foi tentar se jogar dentro de um rio porque tinha um Pokémon dentro do rio. Cuidado. Enfim, mas qual dessas alternativas não foi primeiro de abril? Eu quero muito acreditar Chaves e Chapolin. Sim, não contavam com a nossa astúcia. Chaves e Chapolin agora fazem parte do nosso elenco do Multishow. É isso aí, Chaves e Chapolin ao vivo no Multishow porque música importa. Ao vivo não, né? Na verdade foi gravado o quê? 70... O tempo do ariri pistola, como diz a minha mão. Das antigas. É das antigas, das antigas. Agora vamos para a sétima pergunta. O Zayn Boltz, recordista mundial de atletismo, surpreendeu anunciar uma nova empreitada. Qual é? A. Se lançou como cantor de reggaetão. Maravilhoso. Entrou para uma espécie de BBB de famosos na Europa. C. Apareceu como o novo reforço de um time alemão de futebol. Ou D. Anunciou a candidatura para a presidência da Jamaica. O time de futebol, o time de futebol. Tu colou, Wagner, né? Eu não sabia dessa já. Como tu sabia? Tu é telepata por acá? Não, não. Já sabia que ele tinha uma afinidade com futebol e tal. Ele acertou. Muito bem. Ha! Ele apareceu como o novo reforço de um time alemão de futebol. É o burro de... Ah, eu não vou nem tentar falar o nome desse nome. Doce diabo aqui desse time. Ele falou que queria ser jogador de futebol faz um tempo e vai tentar conquistar esse sonho. Boa sorte para ele. Tenho certeza que vai ser difícil correr atrás dele. Ele vai ser de... Oitava pergunta. A semana foi de apreensão no mundo inteiro depois que anunciaram que uma estação espacial chinesa cairia sobre a Terra. Felizmente os destroços caíram no mar. Em qual oceano? Aliás, tinha um papo que ia cair em São Paulo, né? Alternativa A. Atlântico. B. Ártico. C. Pacífico. Ou D. Índico. Pacífico. Pacífico. Hum, uou! Não caiu nada em terra firme. Muito bem, por muita sorte. A galera ficou acompanhando em tempo real onde os destroços iam cair. Felizmente deu tudo certo. Caiu tudo certo na casa porque virou mais um lixo no oceano, né? Mas o que é um peito para quem está cagado, não é mesmo? Nosso oceano que está tão podre, tadinho. Nona pergunta e penúltima pergunta. Um dos primeiros currículos da vida profissional de Steve Jobs foi a leilão recentemente. Por quanto este pedaço de papel absolutamente irrelevante foi vendido? A. 500 reais. B. 50 mil reais. C. 500 mil reais. Ou D. 5 milhões de reais. Gente... 50 mil reais? Não, 500 mil reais. Teve uma pessoa com muito dinheiro e pouca... Ai, pouca coisa na cabeça, né gente? Porque se tem 500 mil reais sobrando, assim, doa. Doa pra carinha. O que tu faria com 500 mil reais? Viajaria muito, muito, até acabar sem pudores. E um milhão e meio? Viajaria muito até acabar sem pudores. E os boletos, filho? Não tem os boletos pra pagar? Pagaria alguns e o resto postergaria. Falaria fogueira de boleto, mais ou menos o que eu faço também, quando o bicho pega. Décima e última pergunta. Não é só o Brasil que toma goleada no futebol, não. Depois de quatro anos do 7x1. Ai, que passou, tá? Saturno não tá mais retrógrado, tá dando tudo certo. Os nossos irmãos argentinos foram goleados pela Espanha de 6x1, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Ah, eu gosto da seleção argentina, me perdoem. Mas nem tudo que a gente gosta acaba tendo sucesso, não é mesmo? É verdadeiro, a Copa do Mundo tá chegando e no último amistoso eles tomaram uma surra da Espanha 6x1. Ficou faltando só umzinho pra igualar. A nossa maior vergonha de 2000, quando foi? 2014, gente. Desde lá a nossa vida foi uma desgraça. Pelo amor de Deus, a gente precisava, né? Girar de volta a engrenagem. Muito bem, Wagner. Você acertou o total de... Quatro pontos. Vamos então para o nosso ranking. Em primeiro lugar, a Bruxinha Ana Paula com nove pontos. Em segundo lugar, Família Lima com sete pontos. Em terceiro lugar, Jaqueline. Em quarto lugar, empatados Caruso, Mara, Nayara e Lucas. Em quinto lugar, você, Wagner. Ah. Diego e Patrícia empatados. E em último lugar, Mahmood com um ponto e meio. Bruxa Ana Paula com nove pontos. Como assim? Não, energias telúricas. A gente passou por muitas coisas aqui, né? Todos passaram por aqui. Quem é a primeira pessoa que tu quer ver que já saiu da casa? Mara. Maravilhosa. Beijo, Mara. Sua linda. Beijo, Mara. E qual é a primeira coisa que tu vai fazer agora? Colocando o pé para fora do projeto. Coloca, joga a hashtag Gleigner no Twitter que tu vai amar com a quantidade de memes. Ah, vou dar uma olhada aí, breve em tudo que aconteceu e vou comer muito. Tipo, muito. Pra caramba. É isso aí. Então a gente se vê na final. Boa sorte aí. Valeu. Muita sorte aí no pedido de casamento no Rio Negro, provavelmente. Não é isso? É isso. Temos essa confirmação já. A gente está esperando fotos. Encontro... Ai, uma pororoca de amor, gente. Que coisa maravilhosa. E a gente bateu um papo massa também na eliminação que rola toda quarta-feira, 10h30 da noite. Se você perdeu, corre no Multishow Play. E no canal do humor do YouTube Multishow, aqui, ó. Vocês podem ver todos os outros BQBs com todos os outros ex-BBBs. Todos muito maravilhosos. Então, dá teu like, se inscreve aqui e é nóis. É nóis. Beijo grande.